O que é que você fica atirando, cara? Mais fácil fazer missão aqui são as silenciadas ou arc flash. É, né? Eu tenho que ir na loja. O que é que você fica atirando, cara? Nossa, dá mó... Enche de gente. Quarto Z aí, e aí a gente fica todo mundo. Tudo que você tem dentro de quando aparece, né? É, sim, né? As musiquinhas deles são legais, parece. Sim. Parece uma música de igreja, né? Olha a gente por aqui, assim, ó. Onde você tá? Foda. Foda. Ah, clica aqui. Pra não chamar atenção, por enquanto. Moço, dá paulada, não, os caras, pra não chamar atenção. Sim, sim. Tá calmo. Se já tá o boomer, que eu... O cara que dá pra ajudar a gente. É que, na verdade, é aqui, ó. Não sei se vai dar muito certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chama um carro depois. Mas... Cheio de gente. E o outro deixado pra cá? Só se chama uns caras pra cá. Ó, chamei um carro pra nós. Eita, peraí, vou jogar um... Ó, joguei uma coisa aqui, o cara fogo. Convido vocês a serem esse homem e essa mulher que não ficarão para trás. Ó, ficam sozinhos aqui. Vou ver se consigo pegar. Você pega esses caras da esquerda, que eu pego daqui. Pega o da esquerda? Da direita. Eu pego o da esquerda, você pega de lá. Eu pego o da esquerda, eu pego o da esquerda. Eu pego o da esquerda, eu pego o da esquerda. Eu pego o da esquerda, eu pego o da esquerda. Eu chego o da esquerda. Me pego ele, falo com ele que ele é amigo. O que é isso? Ah, tá chorando. É, que eu... Matou amigo dele, eu acho. 시�stones. a purificação da sua casa não falei não tá aparecendo tá agora apareceu agora apareceu Uber pronto o que tem que pegar aqui aqui tem coisa dentro da casa dentro da casa tem gente chegando tem perder a Ray Ray essa foi dolorosa essa maldita família City mas fico feliz de saber que você resgatou um bômer deixa eu te contar esse cão ele vai farejar confusão e cuidar de você melhor do que você acha possível tem que desligar aqueles são do carro ali chato pra caramba é da igreja deles aham o 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